M Roland Eu tava ficando sozinho, boa tarde. Se vier só eu mando a mão pra gravar a dor. O que eu podia fazer é dar pra dar um passo. Eu tava fazendo a gente tocar. Eu fechava o vento e tocava o peito. Eu ia ficar fazendo a minha baixa aí, já acabou. Ela não vai ficar da minha baixa. Fica essa fezinha, né? Eu penso que todo dia é desse. Vai lá, Téó. O que é isso? É o pai, é o pai, é o pai! É o Pabisson! É o Pabisson! Rapaz, é Deus! É o Pabisson! É o Pabisson! Encosta a câmera daí! Ei, ei, ei! Vem, vem! Vem, vem! Pra quem é? Pra missão, pra missão! A zica da aqui do cara! Ei, bicho! Rapaz, não sei o dinheiro não, pô! Tô tipo que eu peguei de volta! 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 Aí é pra tomar que o azar é tomar! É pra tomar que o azar é tomar! Pega de leva mesmo! Você se cana, não sei o que, fountain! Eu já sei, mas apansei, me peguei! Ai que eu peguei de volta! Vai nem de volta! Vamos, dentroam que eu peguei? Paca do организma! Para não de volta! Amanhã! Vamos agora! mentor! Assim, não vai! ...paca do líder da... Paca do líder da... Ai o meu médico, a metade a mim... ... are you? ...a minha mente, . 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 O que eu perdi era ruim aqui. O que eu perdi aqui foi feio. Todo mundo se aceitou. Foi o campo ruim. Melhorou, foi muito, velho. Deixa eu aplicar aí, velho. Tem água? É, porra. Essa é a doce! Deu lá, eu tenho que subir. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, vai! Beleza! Vem, meu filho! Felipe! Vem, vai! Vem, vem. Vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Oi, Guilherme, oi Guilherme! Boa raiva! Boa raiva! Ele mandou a rua aí! Passa o teu, senhor! Aí bem saiu o ouro, rapaz! Eita, mocinho! Pau! Vai, Deus! Eita! É? É? É, meu! É, meu! É, meu! É, meu! Não vai chutar não, porra! Vai, sentiu! Vai, sentiu! Vai, sentiu! Vai, sentiu! Vai, sentiu! Vai! Não vai, queira, quem? Não vai, queira, quem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.